O Pompéia é a Guerra de Ouro! Alô, alô, é hora de sintonizar, o show vai começar Tá chegando um pouco, o Pompéia! Oi, gente, o sorriso do rádio está aí Vila Pompéia vem pra sacudir Alô, alô, é hora de sintonizar, o show vai começar Nossa Senhora! Oi, gente, o sorriso do rádio está aí Vila Pompéia vem pra sacudir Quando o tempo passou, quando o tempo passou E minha voz eternizou Marcantes as lembranças, herança a encantar O valideador abençoado, na ciência da fé Injustiçado, o Guarani, o Rioli lanunciou No centenário, o Rio Brado reforou Ao ponto iletrado, sabedoria e eternidade ao escutar É gol, é gol, é gol, é gol É gol! A torcida vai delirar!